Aí você estava contando dos auditórios, eu fui na Jovem Guarda várias vezes ver o Roberto em ação, aquela geração, que foi aquilo, que coisa linda, que crossover, crossover social, que foi gerado pela televisão. A televisão surge como um fato novo no Brasil, que o Brasil era radiofônico, e essa geração foi a primeira geração realmente que brotou na televisão, é o Chico, o Gil, Caetano, Roberto Carlos, eu até coloco, acho que a Tropicália é uma parte da Jovem Guarda, assim como a Bossa Nova é uma parte do Samba Canção. A Jovem Guarda é um movimento grande que abarca também o tropicalismo, o tropicalismo ele vem como uma parte cult, uma parte universitária da Jovem Guarda. Então a gente acompanhou essa chegada, eu com 12, 13 anos fui abduzido pela música.